Olá, ISO 14000, você sabe o que é isso? O meio ambiente por inteiro que começa agora trata da certificação concedida às empresas que adotam sistema de gestão ambiental. Na prática, são ações para reduzir os impactos ambientais no processo produtivo. Veja como é a capacitação dos empresários, a fiscalização e exemplos de negócios que incrementam a economia com menos agressão à natureza. ISO 14000, esta certificação é dada para as empresas que mudam o comportamento no processo produtivo, passam a associar o lucro com responsabilidade ambiental. ISO 14000, será que as pessoas arriscam um palpite? Eu acho que é alguma marca de celular, alguma coisa assim. Sei que é uma certificação, agora o que ela representa eu não sei. Sinceramente eu não sei, eu até nem sabia, mas agora eu não lembro, não me recordo. Sei que é uma ISO que trata de questões ambientais, responsabilidade ambiental. E se o assunto parece novo para alguns, o meio ambiente puniteiro vai dar uma ajuda na explicação. O nome vem do inglês, International Organization Standardization, o que significa Organização Internacional de Normalização. A ONG atua desde a década de 70, com sede em Genebra, na Suíça. O trabalho é basicamente padronizar medidas e especificações em vários segmentos, inclusive ambiental. A série 14000 foi criada para que empresas possam implantar sistemas de gestão ambiental com uma única finalidade, reduzir desperdícios e com isso diminuir os impactos à natureza. A norma 14001 define critérios e requisitos para operar neste tipo de sistema. É a mais conhecida entre todas da série 14000. No Brasil, a certificação da ISO é feita pela ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnicas, que é credenciada pelo Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Hoje, nós temos 3.500 empresas certificadas aproximadamente. O mundo está passando por um processo novo sobre o foco da sustentabilidade. Então, nesse sentido, muitas coisas estão acontecendo no mundo. Então, eu diria para você que a nossa proporção de crescimento, ela está seguindo a linha do mundo, principalmente dos países que atuam muito nessa questão. Eu acredito que nos próximos anos, com todo mundo trabalhando, no sentido de ter a questão da sustentabilidade, uma questão muito forte para os estados e para a sociedade, eu acredito que esse número venha a crescer. Uma das principais vantagens da certificação em relação ao mercado externo, a exportação. A empresa certificada pode encontrar mais facilidade para comercializar os produtos em outros países. Em todos os segmentos, as empresas interessadas podem ser certificadas. Basta cumprir uma série de exigências. Com relação ao processo de certificação de sistema de gestão ambiental ISO 14001, não há uma fiscalização, e sim um processo de auditoria. Então, o organismo de certificação, acreditado pelo Inmetro, ele vai às empresas num período que pode ocorrer em um ano, duas vezes ao ano ou uma vez ao ano. Na validade de três anos, o certificado das empresas tem. Então, de forma em que a gente mantém a manutenção dessas empresas, através dessas avaliações periódicas a cada ano. Duas ou uma vez por ano são avaliadas as empresas. Do ponto de vista da fiscalização, sim, elas podem ser fiscalizadas. Mas não por um organismo de certificação acreditado pelo Inmetro. E sim pelos órgãos estaduais de meio ambiente ou pelo próprio IBAMA ou alguma entidade do governo federal que tem essa competência para fiscalizar no campo do meio ambiente. Vamos usar como exemplo uma empresa do setor automotivo. Para ter o certificado, é fundamental reduzir o consumo de água e fazer o descarte correto dos resíduos. Essa certificação, ela deve acontecer num momento, mas ela deve ser mantida, ela tem uma manutenção. Então, a empresa, o pequeno negócio, ela recebe uma auditoria e a partir do momento que é concedido esse certificado, ele deve manter as suas práticas, porque num período de um ano ele vai receber uma auditoria ou, em algum momento, se houver alguma denúncia, que ele tenha um certificado válido e está desrespeitando ou tendo alguma ação que pode vir a prejudicar a questão, o meio ambiente, ele pode receber uma visita do organismo para validar essa certificação. Se esse organismo de certificação não cumprir com as nossas regras estabelecidas, ele poderá ser, sim, punido. De que forma? Nós temos três tipos de sanção. Uma menos branda, que seria uma advertência, uma suspensão ou até mesmo um cancelamento, se verificarmos se o impacto dessa não conformidade que ele está demonstrando é muito forte. E para implantar um sistema de gestão mais sustentável, é preciso buscar informação e treinamento. Até porque, ao tomar esta decisão, a empresa se torna mais competitiva. No Brasil, existem cerca de 5 mil empresas certificadas pela ISO 14000. 60% funcionam na região sudeste. O estado de São Paulo lidera o ranking. Em 2006, eram 2 mil certificadas no país. Em oito anos, esse número mais que dobrou. Na lista, o setor automotivo está no topo, com quase 20% do total. Em seguida, a indústria química com 10%. Em terceiro lugar, os estabelecimentos que comercializam carne, com 9%. O primeiro passo para a empresa implantar os requisitos da 14001 é conhecer quais são esses requisitos. A partir do conhecimento dessa norma, o SEBRAE viabiliza o acesso a consultorias tecnológicas. Essas consultorias tecnológicas são sob medida. Então, nós temos um conjunto de fornecedores de entidades tecnológicas cadastradas no programa SEBRAE-TECH. E a empresa vai receber uma consultoria na medida para o negócio dela. Cada vez mais, a certificação se torna um diferencial de mercado. Primeiro, porque hoje em dia, as empresas, as grandes empresas, que hoje são, em sua maioria, certificadas na 14001, elas têm que comprovar que elas têm boas práticas ambientais, que elas têm essa preocupação com o meio ambiente, não só com o próprio negócio, mas na cadeia de suprimentos. Então, ela passa a exigir da pequena empresa, sua fornecedora, que também implante a 14001. Então, isso cria uma exigência para a pequena empresa, que é fornecedora da grande. É uma exigência mesmo de mercado. Eu estou na área, no setor da beleza, há 15 anos. Tinha, até seis meses atrás, um salão convencional, um salão de beleza, onde a gente tinha manicure, depilação, todos os serviços faziam alisamentos, trabalhavam com formol. E, pesquisando o mercado, cheguei à conclusão que o nosso setor é muito poluente e que a gente poderia estar tentando mudar essa história. E, foi isso, fiz um plano de negócio, até para ver a viabilidade, se é sustentável o negócio. E, cheguei à conclusão que sim, que eu ia me aventurar, iria plantar a ideia e estou aqui há seis meses, um novo conceito mesmo. Nós enxugamos o nosso cardápio. A gente hoje não trabalha com manicure, a gente não trabalha com depilação, nós diminuímos os serviços de cabelo, a gente não trabalha com alisamentos, nem com os produtos mais tóxicos. A gente trabalha com, damos preferência às linhas que estão preocupadas com esses conservantes agressivos que estão em quase todos os cosméticos. Então, estou pesquisando o mercado, encontrei alguns produtos que nos ajudam muito na área da maquiagem, pele e cabelo. A gente buscou, né, no mercado, metodologia de redução de desperdício mesmo, porque os salões de belezas tendem a gastar em muitos produtos, desperdiçar produtos, tanto na tinta, quanto nos cremes, quanto nos shampoos. E a gente encontrou recurso pelo qual a gente mede tudo. A gente mede shampoo, a quantidade que vai usar em cada cabelo, a gente mede a quantidade do creme, né, a gente trabalha com as colherzinhas aqui, máscaras. Na medida que você usa menos produto, não só em relação à espuma, eu concordo com você, mas menos produto, menos água, menos química lá na rede, né, para onde a água está indo agora. Então, quando a gente faz uma coloração, por exemplo, como a gente já tem a redução também do desperdício na parte química, a gente está colocando menos química aqui na rede, para onde a água está indo. Quando a gente manipula o produto para as mechas, principalmente, já que a gente não trabalha com tinta com amônia, A gente liga o exaustor, aí nisso o produto, ele é inodor, mas ele faz mal a nossa respiração. Então, enquanto está manipulando, está saindo um gás, pelo qual o exaustor leva tudo esse gás, né? Então, a gente não fica com o ambiente poluído, a gente não tem cheiro que incomoda aqui. O consumidor é que ele se preserva mais, ele evita ter reações alérgicas, que é o que os conservantes fazem, provocam com facilidade. A gente tem encontrado muitos couros cabeludos com alergias, com problemas mesmo por excessos químicos, e estou muito satisfeita por poder ajudar as pessoas que vêm em busca de mais qualidade mesmo. Eu sempre fui uma pessoa que andava muito de bicicleta, preocupada com a questão do lixo, e acaba que você procura ideias que sejam parecidas com a tua, né? E com certeza eu procuro empresas e outras parcerias que comunguem a mesma ideia. Se eu estou usando um produto que eu sei que vai levar menos produto químico para a água, eu sei que algum bem, de uma certa forma, eu estou fazendo para a natureza. Então eu prefiro usar, vir aqui, pagar um pouco mais que seja, e usar um produto de muita qualidade, e trazer o mínimo de bem que seja a natureza, do que ir no outro salão pagar menos, e causar grandes danos para a natureza mais para frente. Com o convite de vocês, eu acho que eu vou me despertar. Vou procurar saber quais são as exigências, né? E quem sabe? Eu acredito que estamos no caminho, né? E fazer as mudanças necessárias, né? Que é um trabalho bem desafiador, né? Enfim, autorrealização. Em São Paulo, uma lavanderia industrial funciona de uma forma mais sustentável. Quer ver? A lavanderia é um grande consumidor de recursos naturais. Dentro do nosso processo, nós utilizamos água, energia elétrica e produtos químicos. Por isso, a preocupação com o meio ambiente. E a certificação ISO 14001 é a única ferramenta que garante para os nossos clientes que nós sabemos fazer da forma adequada. Para você conseguir uma certificação como essa, você precisa montar um sistema de gestão, onde você faz um planejamento, estabelece objetivos e controla todos os recursos naturais que você utiliza, assim como potenciais ações que podem trazer algum prejuízo ao meio ambiente. Dentro do processo, eu costumo brincar que é mais difícil limpar a água do que lavar a roupa. Por isso que nós adquirimos uma estação de tratamento de efluente e reutilizamos a água. Ao longo do processo da ISO 14001, o fato de monitorarmos os indicadores fez com que a gente conseguisse alcançar economia em energia elétrica, em água, em todos os recursos do nosso processo. Por isso, ela hoje traz economia. Hoje já são mais de 10 anos, fomos a primeira lavanderia a conquistar uma certificação ISO 14001 no Brasil. Isso nos orgulha muito. Nós envolvemos toda a nossa equipe e toda a parte de treinamento é fundamental. que as pessoas que fazem a certificação acontecer dentro da empresa precisam estar preparadas e conhecer muito bem todos os nossos processos, os nossos objetivos e como funciona a certificação. E daqui a pouco, o bate-papo sobre ISO 14001 é com a professora de Direito Ambiental, Julie Lopes, ela que vai dar detalhes a respeito dessa certificação. É só um instante. E o meio ambiente por inteiro está de volta. O bate-papo a respeito de ISO 14001 é com a professora de Direito Ambiental, Julie Lopes. Professora, muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. O que é o ISO 14001? O ISO, ele é uma tentativa de padronização no sistema de normas técnicas. A gente observa hoje uma preocupação muito grande, principalmente de grandes mercados, de que você tem uma padronização na questão de fabricação de produtos, prestação de serviços e por aí vai. Então, cada vez mais, grandes empresas têm buscado algum tipo de padronização específico para certificar seu sistema de qualidade. Nós começamos com o ISO 9000, como sistema de gestão de qualidade, e agora passamos para o ISO 14001 no sistema de gestão ambiental. O ideal hoje é que você busque um sistema que implemente os dois ISOs e tenha uma certificação ampla, que atenda melhor ao mercado e traga maior proteção, tanto para o consumidor quanto para as grandes empresas, em relação ao comércio exterior, principalmente. Pois é, a gente começou falando em ISO 14001. E aí, ao longo do programa, a gente mostrou a iniciativa de uma lavanderia em São Paulo que recebeu o ISO 14001. Professora, explica aí essa diferença. Dentro do ISO 14001, nós temos diversos ISOs 14001, 14005, 14009, 14054, que vão trazer ali os seus planejamentos, a sua sistemática de proteção ambiental. Claro que cada um voltado para uma área específica dentro de uma empresa. Então, o ISO 14001, ele é o ISO mais certificado no Brasil. Nós temos estatais que têm diversos ISOs em diversas áreas diferentes de proteção ambiental, justamente por conta dessa situação. E a gente tem observado cada vez mais o quê? Uma preocupação de que, a partir do ISO 14001, se busque outros ISOs. Por que o ISO 14001? Porque é o único ISO que permite uma avaliação do sistema de controle ambiental. Como funciona isso? O certificado do ISO tem que ser reavaliado, ele tem que ser revalidado a cada três anos. Então, a cada três anos, a empresa tem que passar por uma auditoria interna e aí mostrar, provar, por meio de relatórios técnicos, que o seu sistema de implementação de normas está correto, que existe uma preocupação, um setor específico para proteção ambiental, que todos os funcionários são treinados para essa proteção ambiental, que dentro desse setor você gere pareceres, relatórios voltados para a proteção ambiental e, principalmente, que é tudo um sistema de sustentabilidade, cada vez um ciclo de melhoria contínua da prestação de serviços daquela empresa. Tanto para a importação e exportação de produtos, quanto para os funcionários e a sociedade civil, que acaba sendo sustentada ali por aquelas empresas. Quer dizer, elas são reavaliadas a cada três anos. E quem faz isso para conceder e para manter essa certificação? No Brasil, o instituto responsável pelas normas técnicas é a Academia Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. Mas a BNT tem um sistema que passa por meio do Inmetro essa avaliação e revalidação dessas certificações. Então, lá no Inmetro, nós conseguimos estabelecer um padrão para essa política de proteção ambiental que a empresa deve adotar. Dentro desse padrão estão, por exemplo, a abertura de um escritório específico para proteção ambiental dentro da empresa. Dentro desses escritórios, você tem que ter pessoas específicas, treinadas para proteção ambiental. Por exemplo, numa siderúrgica, você tem que ter um especialista em engenharia ambiental que vai verificar a questão do licenciamento, todas as legislações que vão fazer a proteção ambiental, como que funciona uma licença de implementação, uma licença de operação, o período que você tem que aguardar. E ainda temos que observar também o seguinte, esses funcionários precisam ser treinados para isso e precisam conhecer da norma técnica. Para exemplificar, o que tem de simples que garante um sistema de gestão ambiental? Bom, um sistema de gestão ambiental, ele é um sistema complexo, não é um sistema fácil e nem barato de ser implementado. Mas a gente tem observado que há exemplos de grandes empresas que começaram mudando pequenos hábitos, retirando copos descartáveis, por exemplo, dos seus bebedouros, estabelecendo políticas de uso de papel reciclado, estabelecendo horários para o uso de energia, aproveitando o sistema de luz natural ao invés de luz artificial. Então, esses são pequenos mecanismos. O que torna o sistema complexo é que você precisa instalar dentro de uma empresa um grupo de auditoria ambiental. Dentro desse grupo de auditoria ambiental, você tem uma equipe que vai fazer o ciclo de vida do seu produto. Como assim? Desde a matéria-prima até a fabricação final. Eles tentam cada vez mais economizar essa matéria-prima, reduzir o gasto com água, o gasto com energia e otimizar a produção desses produtos. No sentido de quê? Quanto menos tempo eles gastarem para limpar o lixo negativo, aquele lixo que é inutilizável da empresa, melhor. Então, um sistema de reciclagem, um sistema de preocupação, de fazer o descarte correto. Então, tudo isso a gente começa a avaliar. Em alguns mecanismos, a gente verifica sempre que a preocupação em se ter um sistema de gestão ambiental, ela vem justamente por quê? Para provar para o consumidor final que aquele produto é um produto de produção limpa. Um produto que ele não tem um gasto, não tem um gasto que atrapalha o meio ambiente, mas que aquele gasto necessário para a sua produção é suficiente, sem trazer nenhuma contaminação, nenhuma problemática para aquela região. E eles têm começado a exigir, inclusive, de seus fornecedores que tenham a certificação de 14.001. Porque com a certificação dos fornecedores, eles têm um produto cada vez melhor no mercado. E já com a adaptação do selo verde, que é a preocupação, o resultado final do ISO 14.001, que você consiga colocar no seu produto o selo verde. Por meio do selo verde, o consumidor final consegue identificar que aquele produto é um produto de fabricação limpa. Quer dizer, eu fui à loja, eu comprei um produto, eu adquiri um serviço, teve um selo verde, é uma empresa que conseguiu a certificação ISO 14.000. Exatamente. Quais os setores hoje que buscam mais essa certificação? Indústrias químicas, fabricação de celulose e principalmente petrolíferas. Agora, a gente tem observado uma mudança de comportamento no mercado brasileiro. Todo o setor de energia e mineração, antes, ele se pautava somente no controle ambiental. Hoje, a gente começa a observar que, apesar dessas empresas não terem a certificação, essas empresas têm buscado consideravelmente a melhor no seu sistema de controladoria ambiental. Essas grandes empresas que buscavam essa certificação acabaram contaminando positivamente pequenas empresas. Eu posso ser o dono de uma mercearia, o dono de uma lavanderia pequenininha, um negócio pequeno lá no interior da cidade, eu posso buscar isso? Pode, com certeza. E é interessante porque, na maior parte das vezes, o reflexo é tão positivo que o que nós temos observado no Estado brasileiro? Um incentivo maior às pessoas que buscam a certificação internacional. Os seus produtos são aceitos de forma mais positiva no mercado. Em alguns sentidos, inclusive, aumenta o índice de exportação desses produtos. E uma outra questão bem interessante é justamente as políticas de incentivo. Que políticas são essas? Facilidade de empréstimos em bancos públicos, principalmente, a redução de algumas taxas de juros. Existe uma legislação que incentiva, que busca incentivar isso no Brasil, da certificação ou buscar um sistema de gestão ambiental ou ainda não? Nós não temos legislações específicas para implementação do ISO 14 mil no Brasil. Nós temos já a norma técnica, que ela é ratificada pelo Estado brasileiro. E é o que nós temos observado? Que as políticas públicas voltadas para a proteção ambiental têm sido cada vez mais efetivas. E aí você tem dentro de alguns setores parcerias público-privadas que acabam trazendo a possibilidade, a perspectiva de aplicação desse ISO. Algumas empresas também começaram a trazer dentro do seu segmento normas específicas e aplicaram essas normas, buscaram a partir dessas normas tratativas com a sociedade civil para que você tenha ali alguma proteção específica, principalmente em relação ao meio ambiente. Na própria implementação do sistema de gestão ambiental, o proprietário dessas empresas pode estabelecer um sistema de controladoria. E aí ele tem, por meio do sistema de controladoria, uma perspectiva de fazer o controle desse sistema. Como assim? Ele tem as reuniões que são obrigatórias, a geração dos relatórios, de todas as provas de que aquela empresa respeita o meio ambiente. É claro que tudo isso está pautado aonde? Está pautado no estudo de impacto ambiental e no relatório de impacto do meio ambiente, que ele faz no momento de implementação do seu projeto. Então, se ele buscar o respeito de toda a legislação ambiental, ele já tem a possibilidade de implementação do ISO 14.000. E a conversa desta semana foi com Julie Lopes, ela que é professora de Direito Ambiental e trouxe informações sobre a certificação ISO 14.000 concedida às empresas que implantam o sistema de gestão ambiental. Professora, muito obrigada pela participação. Obrigada. E o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br Você pode também sugerir um tema para a reportagem. Mande um e-mail. Meio ambiente por inteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br Obrigada pela audiência. E na semana que vem a gente se encontra. Tchau, tchau. E na semana que vem a gente se encontra. E na semana que vem a gente se encontra.